Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado acompanhando a gente, a gente vai trazer informações sobre finalmente o corpo do André Pereira, que caiu num bueiro, num mutirão no Amazonino Mendes, foi liberado depois de um teste de DNA. Ficou cerca de um mês lá no IML aguardando identificação. O André Pereira é aquela criança que caiu no bueiro e acabou sendo encontrado no Igarapé do Mindu. Ele não tinha certidão de nascimento. A mãe dele, supostamente, era uma moradora de rua que acabou deixando com a família, que tentava enterrar o corpo desde então. A Marquise Pereira foi lá ao velório, junto com a família, acompanhar como é que foi esse desfecho dessa história que a gente tanto aguardava que tivesse um final. Porque, afinal de contas, há um mês o corpo lá no IML era muito triste. Marquise Pereira. Pois é, Márcia, o corpo do menino André vai ser enterrado hoje à tarde, uma hora da tarde, no cemitério Parque Tarumã. Ele ficou aqui no Instituto Médico Legal um mês e um dia. A demora para liberar o corpo aconteceu devido a um atraso no resultado do exame de DNA. Hoje pela manhã nós fomos ao velório e conversamos com o avô da vítima. Falta de informação entre o pessoal lá do perito e o laboratório. Aí, não, não está liberado, volta. Quando eu chegava em casa, o pessoal ligava, já está liberado. Aí voltavam para lá. Ontem conseguimos, através de muita luta e interferência do Ministério Público, quando eles chegaram lá, foi mais fácil liberar e acabar com essa dor, essa angústia que a família estava vivendo. Marquise Pereira, para o agora. Obrigada, Marquise. Realmente era uma angústia, mas teve um fim, né? Eu acho que a coisa mais triste é, claro, a morte de um ente querido, mas não poder enterrar esse ente, não poder dar, fazer as honras finais desse ente, é muito complicado. E ainda bem que o André Pereira foi liberado e agora a família pôde finalizar essa história triste. São 12 horas e 31 minutos, a gente vai trazer informações para você que tem do outro lado. Dois adolescentes de 12 anos foram apreendidos na tarde de ontem, depois de assaltar uma idosa. O caso aconteceu no São José, na zona leste de Manaus. Houve troca de tiros e um deles acabou ferido e foi encaminhado ao pronto-socorro infantil João Lúcio. Com eles aí foram apreendidos os objetos roubados da senhora e uma pistola PT-40. O outro menor foi levado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Sabe quantos anos eles tinham? 12 anos. Olha só que tristeza. Cadê a família deles? Cadê os pais? Cadê os parentes, né? Que deixaram esses meninos aí cometerem essa atrocidade. Armados e é um revólver carregado. Olha só que situação. Você está vendo ali as balas ali? Não era arma de brinquedo nem nada não. Era arma de verdade. Uma PT-40 nas mãos de duas crianças. Claro que elas iam acabar se dando mal, infelizmente. E a gente traz aí essas informações. E aí eles acabaram aí sendo levados. E um está internado ainda, está recebendo atendimento. E o outro já foi apresentado. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, são 12 horas e 22 minutos. A gente vai trazer mais informações de polícia. A prisão de Fabrício Alves Damasceno, 19 anos, conhecido como Cegueta. Ele estava envolvido no homicídio do empresário Peterson de Carvalho Horta Campos, que aconteceu no dia 17 de maio deste ano. A vítima tinha 37 anos. Foi o Danilo que foi fazer esse stand-up, diretor. Vamos trazer informações com o Danilo Alves na tela do Agora. Danilo. Pois é, massa. A gente está aqui na Delegacia Geral. Nós noticiamos esse crime que aconteceu no dia 17 de maio. Foi do empresário Peterson de Carvalho Horta Campos, de 37 anos, lá no bairro do Lírio do Vale, Nova Esperança. E hoje, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou um dos suspeitos, o que atirou no empresário. O crime, quem vai explicar também sobre a prisão e também sobre os foragidos, é doutor Ivo Matins. Muito bom dia, doutor. Então, conta pra gente como é que foi a prisão, como é que foi o dia do crime, toda essa situação. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. Foi o seguinte, Danilo. Eles estavam consumindo droga no campo do Buracão, até nas proximidades ali do local do fato, consumindo droga e, em determinado momento, as drogas estavam por acabar. Eles resolveram ter a infeliz ideia de praticar um assalto para que pudesse angariar recursos, dinheiro, ou qualquer outro recurso que pudesse ser trocado por droga. Então, as meninas deram a ideia de servir de isca para que pudessem, efetivamente, encontrar uma possível vítima e ser atraída até o local, para que o Negão e o Fabrício pudessem, efetivamente, subtrair os pertences. Assim foi feito. A Joyce, a Adriana e uma outra menina que está sendo ainda investigada, elas se dirigiram até o posto Aten, que fica conhecido como o posto dos taxistas, ali em Nova Esperança, e o Peterson, então, foi atraído por elas, sob o pretexto de fazer um rock, segundo informações até das investigações. Eles foram até um local onde iriam pegar uma terceira menina. Na verdade, o Peterson foi atraído justamente para o local onde estavam Negão e Fabrício. Todos entraram, então, dentro da BMW, da vítima, fizeram a abordagem, o Peterson reagiu, entrou em luta corporal com o Negão e o Fabrício, então, alvejou com um disparo na barriga, no abdômen, fazendo com que ele fosse a óbito ali no local. Ele ainda conseguiu correr por cerca de cinco metros, mas, infelizmente, veio a óbito. E depois da situação, como é que foi a prisão deles? Foi investigação? Como é que foi a situação? Desde o momento dos fatos, a gente caiu em campo, né? A equipe de investigadores foi até o local, levantou informações. A gente tinha três linhas investigativas que consistiam num crime passional, um possível crime passional, consistia também em alguma desavença relacionada ao trabalho empresarial do Peterson, ou um possível latrocínio que se confirmou com a prisão do Fabrício. Nós recebemos várias informações a respeito, aprofundamos as investigações, e ficou confirmado que foi latrocínio com a prisão do Fabrício, que não se negou a dar nenhum tipo de informação, deu detalhes, colaborou e está sendo recolhido à cadeia agora. Muito obrigado, delegado. O Fabrício, que o delegado está falando, é Fabrício Alves Damasceno, de 19 anos, que foi mais conhecido aí como Cegueta, ele que foi o suspeito que atirou no empresário. Há também mais três pessoas que estão foragidas, além de um adolescente de 17 anos. Os três foragidos são Jocelene Rodrigues Chaves, Edson Souza e Adriana Ventura. Quem tiver alguma informação, é só tentar ligar para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, ou então aqui mesmo, para a Delegacia Geral. Danilo Alves para o programa agora. Obrigada, Danilo. Não sai daí não, que o Danilo vai voltar com outra informação. Dessa vez, uma dona de um salão cansada de ser roubada, ela mesma fez uma armadilha para os ladrões. Esses são os procurados agora que você está acompanhando aí. Você liga para o 181 do crime do Peterson, que ainda não foram encontrados. E a gente vai trazer agora informações dessa proprietária de um salão que já tinha sido assaltada por três vezes. Na última, os ladrões se deram mal. Danilo Alves, na tela do programa da comunidade, traz as informações. Danilo. Pois é, para você que assiste o programa agora, o programa da comunidade, esse é um assunto no mínimo curioso. Um bandido, um assaltante, que tenta roubar, furtar um salão de beleza pela terceira vez, é pego pela proprietária e pelo sobrinho dela com a boca na botija, digamos assim. O que aconteceu foi o seguinte. No sábado, ele começou a furtar o local e roubou um celular. Ele retornou na segunda-feira e também arrombou a porta e roubou a quantia de R$ 87. Mas, no dia seguinte, na manhã de ontem, por volta das 5h20 da manhã, ele retornou mais uma vez e arrombou a porta. Mas, o que ele não sabia é que era a proprietária do local e o sobrinho dela estavam escondidos. E ele foi pego no local. Ele foi amarrado e, em seguida, a polícia foi acionada. O nome do suspeito é Alexandre Cavalcante Ferreira, de 23 anos. Ele foi encaminhado até o 10º Distrito Integrado de Polícia, pela 10ª CON, que foi acionada pela proprietária e pelo sobrinho, e vai responder por furto e levado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Isso é ousadia que se deu mal. Acabou. Ainda falando sobre roubos, a gente vai trazer mais uma prestação de contas na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Danilo que vai trazer também. Danilo passou a manhã toda fazendo esse levantamento, essas coletivas, para trazer informações para você. Você se lembra daquele latrocínio que teve no posto de gasolina, lá na Cachoeirinha, onde o homem pegou o dinheiro para comprar um carro, foi abordado no posto de gasolina com um carro vermelho, e acabou reagindo e morreu depois de uma tentativa de assalto? Pois é, foi preso o cabra responsável pelo latrocínio dele. Danilo Alves, mais uma vez, traz para a gente na tela do programa. Danilo. Pois é, voltando à Delegacia Geral, com mais apresentações da Polícia Civil, dessa vez da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. São dois casos. Aqui ao meu lado está o doutor Adriano Félix, o titular da Delegacia Especializada, e nós vamos conversar sobre dois casos relacionados a latrocínios. O primeiro, de Maicon Souza dos Santos, de 28 anos. Ele foi preso no dia 24, ontem, por volta das 7 horas da manhã, no bairro Tarumã. Ele é suspeito de ter participado do latrocínio de um comerciante lá no bairro Cachoeirinha, em um posto de gasolina. E ele vai contar um pouco para a gente como é que foi realizada essa prisão, doutor, e como é que estão aí à procura dos outros envolvidos. Existem dois que já foram presos, né? Como é que está essa história? Essas investigações se iniciaram no ano passado, logo após a morte do cabeleireiro João Paulo, no Vieira Alves. A partir daí, a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos conseguiu identificar um dos suspeitos, o Janiel, que já foi preso pela Especializada. E ontem, por volta das 7 horas da manhã, nós conseguimos prender o Maicon. A participação do Maicon nessa associação criminosa era de pilotar uma moto CG Vermelha. E no momento que chegaram no posto de gasolina, a vítima havia acabado de retirar do Banco Itaú a quantia de 3.800 reais e estava abastecendo. Abordaram e no momento do assalto, no momento do roubo, dispararam duas vezes contra o comerciante. Esse caso foi no dia 5 de abril, nós também noticiamos. Foi que ele tinha acabado de sair do banco, o banco Itaú lá do bairro do Canos, e foi até a Cachoeirinha para abastecer. Foi nesse momento em que os bandidos entraram e abordaram. Ele até se negou a entregar o dinheiro, mas acabou, infelizmente, morrendo. Outro caso, também relacionado a latrocínios, dessa vez, um foragido do Centro de Detenção Provisória Feminino, o CDP, naquele dia que fugiram mais de 38 pessoas, um foi recapturado pela DERFID, que foi o Marcelo. O Marcelo é suspeito de ter assassinado, no ano passado, o sargento Afonso Camacho, lá também numa saidinha de banco que aconteceu na zona sul de Manaus. Doutor, como é que foi o trabalho para recapturar o Marcelo? Nós já tínhamos a qualificação do Marcelo, tendo em vista que o mesmo foi preso pela DERF no ano passado, logo após uma saidinha de banco no bairro do Canos, em que vitimaram o sargento da Polícia Militar Afonso Camacho, onde levaram a quantia de 60 mil reais. E o sistema de segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública, entrou em contato com a equipe da Delegacia de Obos e Furtos pedindo esse apoio. E a partir daí, a equipe de inteligência conseguiu identificar o local em que esse integrante de alta periculosidade estava e prendeu. Ele foi preso no bairro Águas Claras, não é? Ele morava em outro bairro, mas foi preso no Águas Claras. É, ele morava no bairro da Compensa, na época em que praticou o latrocínio, só que tendo em vista que a comunidade, a população já o conhecia, que poderia comunicar à polícia, ele preferiu se esconder em outro bairro totalmente oposto do bairro que residia. Muito obrigado, doutor. Então, ressaltando o trabalho da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, e também, lógico, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, do caso que a gente acabou de noticiar. Há também outras questões relacionadas aos latrocínios, um outro suspeito no caso Maicon, que ainda está sendo investigado, e no caso do Marcelo, ele volta, então, ao centro de detenção provisória masculina. Dando o Alves para o programa agora. Obrigada, Danilo. Ainda faltam 37. 37 ainda estão foragidos, mas a polícia continua as buscas, porque eles vão voltar para a cadeia. Walter Frota, é contigo. Valeu, Massinha. São 12 horas e 31 minutos aqui na Copa. É hora de mudar um pouco esse clima e oferecer para você aí de casa aqui o nosso agora premiado da Doce Torta. Agora premiado com a Doce Torta aqui, esse bolo delicioso, né? Uma torta de chocolate, tem aqui um bombom, sonho de valsa, aqui todo incrementado, que delícia. Então, essa torta aqui é para você aí de casa, que está nos acompanhando. Tiago está dizendo que é para ele, mas não é para você não, Tiago. É para o espectador que liga sempre, que participa com a gente, que a gente tem o maior carinho por você aí de casa. Por isso que a gente criou aqui esse quadro de prêmios aqui com Doce Torta, né? O seu Xalô embarcou junto conosco. Ele sabe que aqui no programa a gente também garante, né, São Xalô? E aí com a sua ajuda a gente vai para frente cada vez mais. Ó, para você aí de casa é só ligar para o telefone, para os telefones 3307-3951 ou 3307-3952. O Ivan Nascimento me lembrou, porque agora eu pedi a foto do ganhador de ontem e já está aí, né, Ivan? Está no ponto. Aliás, desculpa, desculpa. Eu confundi, foi o que confundi mesmo. Essa é a foto aí, ó, lá da família que nós visitamos. Eu, Rui Mendes, foi o Everton. A gente vai ter uma matéria especial amanhã falando sobre esse senhor aí, que é o Zé da Banana. O Zé da Banana e a sua esposa, a dona Francisca. Nós fomos lá na casa dele, ali perto, no quilômetro 62, ali perto de Manacapuru, na estrada Manuel Urbano. A gente vai falar um pouco mais dos detalhes dessa visita, da criatividade dele na agricultura. É amanhã, não perca, hein? 12 horas e 33 minutos. O agora dá um rápido intervalo, dá uma pausa rapidinho. E a gente vai agora para conferir. Eu estou aqui, minha toma me atrapalhando tudo aqui, né? Mas vamos lá, vamos virar a página agora. Confira a dica da Márcia. Fecha comigo, Walter, que eu vou falar com você que tem do outro lado, que está fazendo ginástica, já está fazendo a sua dieta, mas tem aquele quilinho que insiste em ficar extra. Vamos lá, vamos dar uma caprichada nessa dieta? Diga sim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Dá uma olhada aí nos resultados obtidos por quem usa a Lipomax. Eu estava muito infeliz com o meu corpo, me sentindo gordinha, acima do peso. A gente já estava passando pela farmácia e eu vi o Lipomax. Comecei a tomar o comprimido, vi que foi dando resultado, e aí depois eu comecei a tomar o shake para substituir algumas refeições. Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida. Eu consigo colocar um short, sair para a praia, botar um vestidinho. Eu me sinto muito mais feliz e muito mais confiante. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake substitui até uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, gente. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas jogarias Angélica e FormaBank. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade DIV com Farma. Música Música Legenda por Sônia Ruberti